Agora é o seguinte. Esteja dia 8 de outubro e você tem chance de recuperar sua nota igual o Neocirio. Não esteja dia 8 de outubro e se prepare pelas consequências do que você está tomando. Estou sendo bem sincero com você. Bem sincero. Se você já fez prova e foi mal, ou se sua prova está chegando antes de 8 de outubro e você não sabe nada de cálculo, tenha isso na tua consciência. Dia 8 de outubro pode ser o dia que vai salvar o seu semestre. Não salvar o seu semestre, pode salvar a sua graduação, a sua formação, a tua vida. É um absurdo. É lógico, estou falando da vida porque, para mim, a educação mudou a minha vida. Eu jamais estaria dando aula aqui para vocês se eu não tivesse me formado em engenheiro eletricista. Jamais. Eu jamais estaria dando aula para vocês se eu não tivesse entrado na faculdade. Demorei 10 anos na faculdade. 10 anos. Entrei e já tinha quase 30 anos. Eu já tinha meus dois filhos. Eu já trabalhava lá na PQP. Não estou dizendo que foi fácil, nada disso. Mas se eu não tivesse feito isso, eu jamais estaria aqui. Sabe o que eu estaria fazendo? Sabe o que eu estaria fazendo de verdade? Procurando desemprego. Isso que eu estava fazendo. Procurando emprego. Agora, eu sou tão grato, tão grato, tão grato a Deus e por tudo que aconteceu comigo, que eu fui dar aula porque eu gostava. Eu gosto de dar aula. Para mim é um prazer estar aqui. Um prazer. É maravilhoso estar aqui. E para mim isso aqui é um lazer, uma diversão. Certo? Eu me sinto em casa dando aula. Em casa, literalmente. Eu amo estar aqui. Sabe? E eu, por ter estudo, por ter estudado, eu pude escolher estar aqui. Como é que é, professor? Eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui por obrigação. Eu não estou aqui porque eu arrumo emprego e a última coisa que sobrou para mim foi dar aula. Igual tem os caras na faculdade. Tem um monte de professor de faculdade, eu não estou falando A ou B. Mas quem trabalha em faculdade sabe disso. Tem professores que eles se graduaram e ficaram dentro da faculdade fazendo pesquisa. Depois não conseguiram arrumar emprego porque, sei lá por quê. Enfim, o cara foi dar aula por obrigação. Eu não dou aula por obrigação, eu dou aula por paixão. Eu dou aula porque eu gosto. Se eu não quisesse dar aula, eu não precisava. Porque quando eu saí do meu último emprego, eu fui chamado para voltar para lá, fui chamado pela concorrente, fui chamado para uma outra empresa. E eu disse não pelas três multinacionais. Você sabe o que é se eu olhar para a cara da tua esposa e falar assim, eu neguei a empresa, eu neguei voltar para a empresa alemã, para aquela multinacional alemã, que eu ganhava, eu ganhava mais de 10 mil reais, cara. Mais de 10 mil reais. A concorrente me chamou, eu também falei não. E a outra empresa que me chamou, eu falei não. Porque eu prefiro dar aula. E eu ganho tanto quanto dando aula. Agora, só tem isso, só posso isso por causa do conhecimento. Porque se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá na faculdade, eu jamais estaria aqui. E jamais estaria nessas empresas. Nos dois. Nenhum nem outro. Então, quando eu falo que dia 8 pode mudar a tua vida, é porque pode mudar o seu futuro. Porque pode mudar o futuro da tua família. Mudou o futuro da minha. Mudou o futuro da minha. Eu cresci preocupado com o boleto, hoje eu não me preocupo mais. O senhor, você é rico? Não sou rico, mas estou tranquilo. Mudou o水. Mudou.